Por causa da pandemia do Covid-19, a Uri Erechim iniciou as colações de graus de verão de forma online. A primeira solenidade foi realizada na sexta-feira e reuniu concluintes dos cursos de fisioterapia e odontologia. A solenidade foi presidida pelo diretor acadêmico, professor Adilson Luiz Stankiewicz. O grau de fisioterapeuta, com o desejo de muito sucesso. Obrigada. Já no sábado, também via online, aconteceu a colação de graus dos cursos de arquitetura e urbanismo, ciência da computação e engenharia elétrica. A solenidade foi presidida pelo diretor-geral, professor Paulo Roberto Giolo. João Vitor, confira o leograal de bacharel em ciência da computação. Muito obrigado. 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 Obrigado.